Quantas séries por semana é o ideal para cada grupo muscular? Se você errar nesse número, uma, você pode se machucar, e duas, não vai desenvolver o músculo com toda a capacidade que você tem. E quando a gente fala de série, a gente está falando de um conjunto de repetições. Pode ser que você faça mais do que uma série por exercício. A pessoa que está começando a treinar, ela não precisa fazer várias séries. Muitas das vezes, apenas uma série é o suficiente dentro daquele exercício. Já em outras situações, pessoas mais avançadas, mais séries são necessárias. E aí tem também o intervalo entre uma série e outra. Mas para a gente começar toda essa ideia e você entender o que acontece com o seu corpo e quantas séries você precisa, vou te explicar a teoria da supercompensação. Para te ensinar essa teoria, a gente vai montar um gráfico que ele consiste basicamente em uma reta de condicionamento. Essa reta a gente vai chamar ela de volume muscular. E uma outra reta de tempo. Quando você vai para a academia, você já tem o seu músculo com um certo volume. Independente se você treina ou se não treina. Vamos imaginar que ele partiu daqui. Quando treina, o processo de treino faz com que você perca condicionamento, faz com que você perca músculo. Essa reta aqui é muito importante você entender que o treino, ele é catabólico. Mas quando eu treino, eu sinto que o meu músculo fica maior. Na verdade, ele está inchado. O treino por si só é catabólico. Uma prova disso é que no final do treino, você está com o músculo mais fraco do que no começo. Na hora que você terminou o treino, o seu corpo entra num processo anabólico. Ele entra num processo de recuperação. O músculo começa a crescer. Você partiu daqui, certo? Então, até esse ponto, o seu músculo está se recuperando apenas. Depois desse ponto, o corpo cria uma super compensação. Treinei, isso foi ruim para mim. Machucou meu músculo, diminuiu ele. Então, eu vou deixar esse músculo mais forte para que da próxima vez que isso aconteça, mano, eu estou preparado. Sem dúvida. E o interessante aqui, que aí você tem um novo ponto de condicionamento. E claro, todo o processo você vai repetir várias e várias vezes. Imagina que você acabou de chegar na academia. O seu músculo está aqui. Uma série apenas já é capaz de fazer tudo isso com você. Imagina daqui a um mês, dois meses, três meses. Você vai precisar de três, quatro séries por músculo para conseguir fazer isso. Depois de três meses, quatro meses, você vai precisar de seis séries, de nove séries e por aí vai. Quando você chega no treino e o seu músculo está aqui, você precisa colocar um treino que seja um pouco mais forte do que o seu músculo lá. Todo aquele processo vai acontecer e o seu músculo vai vir para cá. E aí você vai fazer o quê? Um treino lá em cima. E aí você já entendeu o processo, como funciona. A ideia é sempre isso crescer. No começo, uma série já vai ser o suficiente. Seu músculo cresce. Vamos colocar assim para ficar didático. Duas séries cresceu, três séries e aí o negócio vai acontecer. Não é tão linear assim, tá bom? Fez um treino com uma série, meu próximo treino já vai ser com duas séries e por aí vai. Vou te explicar isso ainda. A ideia é você sempre colocar um treino que está um pouco acima do seu condicionamento, da sua força. Quantas séries uma pessoa que está começando agora precisa? Caraca, de verdade? Uma série por grupo muscular. Claro, esse processo vai se repetir aí pelo menos umas duas a três vezes na semana. Depois de uma, duas semanas, já vale a pena aumentar esse volume de séries. E aí a gente vai chegar em um iniciante que está mais ou menos duas semanas, um mês na academia, fazendo três séries para cada exercício. Isso ainda um exercício para cada grupo muscular do corpo. Mas possivelmente você não é iniciante há um tempo, né? Nove séries por grupamento muscular por treino é o suficiente para fazer com que o seu músculo se desenvolva muito próximo do máximo. E a grande probabilidade é que a sua série não seja uma série que conta, seja uma série que não está valendo. Mas calma, a gente vai falar sobre isso ainda. Então, nove séries é o suficiente, certo? E aí eu me recordo até José Maria Santarém, que é um cara que manja muito da musculação, falando que nove séries é o suficiente para desenvolver o máximo do seu músculo. E aí ele estava falando de atletas de fisiculturismo, ou seja, galera que busca o máximo do desenvolvimento muscular possível. Quando eu falo para vocês de nove séries por grupamento muscular, eu estou falando nove séries para um músculo específico. Vamos imaginar peitoral. Mano, nove séries para peitoral. Se você quiser dividir isso em mais do que um exercício, que é o comum, você pode. Mas você pode também fazer apenas um exercício, todas as séries nele. A gente tem um método de treino chamado GVT, e ele consiste em fazer dez séries em apenas um exercício. Agora, a questão de você aplicar a variabilidade de estímulo é interessante. Por isso que eu gosto de variar os estímulos de acordo com cada treino. Mas calma que tem bastante coisa ainda para a gente chegar nisso. Vai com calma. Se você vai fazer peitoral, tudo bem. É um músculo só aqui. Agora, e se você for fazer deltóide? Ele é dividido em três músculos. A parte anterior, a parte média e a parte posterior. Nove séries para cada feixe muscular. Fazer um treino de ombro se tornou uma coisa longa agora, né? Mas as coisas não são tão simples assim, mano. Tem alguns problemas aí no meio do caminho. Será que essas séries que você está fazendo são válidas? E os músculos que você treina em cada exercício? Será que as séries contam para todos eles? Aqui a gente tem músculo acessório, a gente tem músculo sinergista. Caraca, tem algumas complicações aqui. E será que você vai fazer nove séries para sempre? Tem que encaixar o princípio da progressão, porque senão você vai estagnar. Mas outra coisa pode passar aí na sua cabeça, que é a ideia de músculo grande e músculo pequeno. Me dá um exemplo, vai. O que é o músculo grande? O músculo grande vai o peitoral, ou costas. E o músculo pequeno? O bíceps, ou então, não sei, a panturrilha. O peitoral, ele é muito menor do que o tríceps. Essa ideia de músculo grande e músculo pequeno, ela era utilizada há um tempo colocando o peitoral como músculo grande, e foi derrubada com um estudo que analisou exatamente o comprimento, o peso e o volume dos músculos do corpo. E aí se descobriu que o tríceps, ele é muito maior do que o peitoral. Mas por que que então, mesmo assim, se faz necessária a ideia de colocar mais exercícios para o peitoral do que para o próprio tríceps? Alguns exercícios de peitoral já trabalham bastante o tríceps. Exercícios como supino, a cada uma série que vale para peitoral, vale meia série para tríceps. Quer ver a coisa piorar? Exercícios de costas. Exercícios com a pegada supinada, então, nossa, trabalham costas, mas também trabalham muito bíceps. Um estudo que analisou a remada curvada unilateral, sabe, o serrote, mostrou uma hipertrofia X para costas e a metade da hipertrofia para bíceps. Fazendo assim, a gente pensar exatamente no seguinte, cada duas séries para costas vale uma para bíceps. O miserável é um gênio! A hora que eu sento para montar um treino ali numa planilha de Excel, eu contabilizo as séries exatamente dessa forma. Um crossover, ele vale séries para o quê? Somente para peitoral. Mas e um dumbbell press? Será que já entra tríceps? Exercícios multiarticulares, você pode contar uma série para o músculo principal, o exemplo do peitoral. Meia série para o músculo não principal, que a gente chama de sinergista. Mas e se você for fazer um crucifixo máquina? Ele não é um exercício multiarticular. Nesse caso, você não contabiliza a série para esse músculo acessório, esse músculo sinergista. E só para o músculo principal. E agora você começou a entender o porquê que normalmente se coloca mais séries para peitoral do que para tríceps. Tudo isso para conseguir montar de uma forma bem minuciosa, dá um baita trabalho. Eu consigo fazer hoje com uma certa facilidade, porque eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse negócio. A gente está te ajudando com esse vídeo. Tem vários outros vídeos aqui no canal que também vão te ajudar com essas questões. Mas se você quiser algo mais pronto já, direcionado, para você poupar seu tempo, você pode se tornar um aluno meu também. Dentro do Muscle 60D, você encontra a periodização inteira. Dentro da plataforma, todas as periodizações, inclusive com a progressão. E ainda tem suporte técnico aí de personagens, nutricionistas, fisioterapeutas. Todo esse time à sua disposição no WhatsApp, mano. Faz o seguinte, tem um link aqui embaixo para você conhecer esse trabalho que a gente faz. Dá uma olhada lá. E o que eu vou te explicar agora, a respeito da progressão, vai determinar se você vai continuar evoluindo o seu físico ou se você vai desenvolver um pouco e vai estagnar. Vai entrar no que a gente chama de efeito platô. Lembra que eu te mostrei ali no quadro? Que quando você faz um exercício aqui, o seu músculo, ele sobe. E se você der o mesmo estímulo? Ele não vai subir mais. E aí se faz necessário a progressão. Progressão é basicamente você aumentar a intensidade de estímulo que você está entregando para esse músculo. E isso pode ser por peso, pode ser por carga, enfim. Mas vamos ficar aqui no volume de séries. O primeiro fator que você tem que levar em consideração é se você está meio estagnado. Se você já evoluiu e parece que hoje o que você treina é só para manter o seu físico. Se isso está acontecendo, pega papel e caneta aí porque a gente vai fazer uns cálculos no seu treino. Quantas séries você está fazendo para cada músculo? Você vai precisar contabilizar isso. E eu estou te falando nem só de quantas séries você faz por treino, mas quantas séries você faz por semana. Imagina que você faz nove séries para peitoral na segunda-feira. Mas você repete esse treino na semana? Ah, eu repito esse treino na quinta-feira. Pô, então eu estou fazendo 18 séries por semana. Já tem mais de três ou quatro meses? Caraca, já tem. Então você pode aplicar uma progressão. E aqui a gente tem estudos com vários tipos de progressões diferentes. Estudo que chegou até 50% de acréscimo. Eu vou te falar para trabalhar com 20% de acréscimo. Você vai contabilizar essas séries e vai somar 20%. Se a gente colocar 20% de 20 séries, a gente vai ter aí quatro séries. Ao invés de você fazer nove séries na segunda e nove séries na quinta, você vai somar essas séries aqui. Você aplicou uma progressão de 20% em cima do seu volume de treino. Aplicou 20%, você vai perceber que o seu corpo vai responder de forma bem bacana. Ele vai respondendo, respondendo, vai chegar uma hora que ele vai estagnar de novo. E aí você vai aplicar a progressão novamente. A ideia da progressão é você sempre estar progredindo em volume de séries. Lá, lá, aonde isso vai parar? Enquanto as séries, você acredita que a ciência ainda não descobriu isso? Saiu um primeiro estudo, jogou 36 séries na semana. Funcionou bem. Depois, um outro estudo utilizou 48 séries na semana. E também funcionou bem. Mas isso com quem toma hormônio, né, Lô? Essa é uma grande questão. A galera, inclusive, coloca nos comentários aqui do canal. Fala, ah, essas dicas e tal, é pra quem toma hormônio, não é pra natural. Aonde que tu tirou isso? Todas as informações que eu trago aqui pra vocês são baseadas em estudos científicos. Todos esses estudos são feitos com naturais. Não existe praticamente estudo feito com hormonizados. O primeiro estudo levou em consideração um grupo que fez 12 séries por semana. O outro que fez 24 séries por semana. E o terceiro que fez 36 séries por semana. O grupo que fez 36 séries hipertrofiou mais do que todos os outros. O grupo que fez 24 séries hipertrofiou mais do que o grupo que fez 12 séries. E depois disso, veio um estudo com 48 séries. Provando ser superior a 36 séries. Pra naturais. Uma pessoa que é natural e tá fazendo volume absurdo de séries, às vezes, ela joga esse volume pra baixo, ela diminui o volume de séries e consegue ter uma grande resposta hipertrófica. hipertrófica. A pessoa que faz isso e tem bons resultados, você tem que perguntar pra ela a seguinte questão. Antes de você reduzir o volume, você fazia períodos de recuperação? A gente chama de fase regenerativa. Porque muitas vezes, a galera entra numa pira de aumentar séries. Então a pessoa fazia 9, agora tá fazendo 12, aí vai pra 16. Cemitério de Springfield. E ela não se dá conta que, em determinados momentos, é interessante colocar uma fase regenerativa. E aí, quando ela reduz esse volume de séries, caraca, o músculo cresce, porque foi a fase regenerativa. Essa fase regenerativa é pra descansar o corpo? Essa fase regenerativa é como se fosse o momento em que você reduz pela metade o estímulo que você tá dando pra esse músculo, pra ele meio que se recuperar de forma ativa. Isso faz uma diferença bizarra. Quero te fazer um desafio. Olha só, dessas duas camisetas, tem uma aqui que é nova, com etiqueta, e a outra que eu já uso há mais ou menos uns 6 meses. Qual é a nova e qual é a mais antiga, hein? E olha só que bizarro. Praticamente imperceptível, né? Essa camiseta tá com etiqueta, mano. Ela nunca foi utilizada. E essa aqui, já sofreram muitas e muitas lavagens. A Insider fez um teste e as camisetas passaram por mais de 50 lavagens e não desbotaram. E esse teste foi feito só pra comprovar que a Insider é um baita custo-benefício. Sim, você vai pagar um pouco mais caro do que uma camiseta de algodão normal, mas no final das contas, você vai economizar muita grana, porque essas camisetas duram mais de ano. Aqui embaixo eu tenho o link da Insider. Você vai encontrar essas camisetas básicas em várias cores, do tamanho PP até o XXGG. E outras peças também, como essa Polo e entre várias e várias outras. Tem cupom de desconto lá pra 18% na primeira compra e nas demais, 12%. Vai lá, mano. Aproveita. Comprou o quê? Roupar pro meu cunhado. Mas lembra daquele papo que a gente tava tendo lá atrás? Será que as séries que você tá fazendo, elas contabilizam? Ou será que você não tá chegando ao ponto de fazer umas séries que são válidas? Toda série, ela precisa ser desafiadora. Toda série precisa chegar muito próximo da falha ou na própria falha. Se não acontecer isso, a sua série não valeu. Quando eu falei do José Maria Santarém, ele deixou claro. Séries válidas. 9 séries válidas. Você entendeu? E o que mais a gente vê, principalmente a galera que fica contando as repetições, é não chegar nesse nível de contabilizar a série. Aí a pessoa vai pra academia, ela faz 9, 10 séries, não tem resultado. Aí o que ela faz? Aumenta o volume de séries. E aí ela tem um pouco mais de resultado. E ela entra nesse ciclo vicioso de aumentar o volume de séries, porque no final das contas ela não tá fazendo séries que valem a pena. Uma coisa que eu te recomendo fortemente, analise isso. Será que as suas séries, elas estão sendo válidas? Ou será que você tá naquela parada de, essa eu não vou pegar tão pesado porque é só a primeira série desse exercício? Não, mano. Você tem que fazer cada série no seu limite, chegando muito próximo da falha ou até na própria falha. Lala, mas quantas séries então eu faço pra cada grupo muscular? Recomendação forte pra ti. Se você tá fazendo mais que isso, reduza pra 9 séries por grupamento muscular, por treino. Lala, mas eu tava fazendo muito mais que isso. Então você vai fazer o seguinte, o exercício que eu passo, inclusive, pros meus alunos. Você vai reduzir pra 9 e você vai fazer valer esse treino. Você fazia 5 exercícios pra peito antes, vai fazer 3. E você vai ter que sair desses 3 exercícios com o seu peito numa intensidade muito massa. E você vai perceber que você fazia 5 antes, meia boca. Questão de perna. Aqui a gente tem um grande problema. O quadríceps, a parte da frente da perna, ele trabalha com agachamento, leg press, cadeira extensora, o posterior de coxa não. Então se você faz um agachamento, você tá contabilizando série pro quadríceps e pro glúteo. O posterior de coxa não. Posterior de coxa, somente os exercícios isolados no posterior de coxa. Cadeira flexora, mesa flexora, stiff. E aí a gente vai ter a flexora em pé unilateral também. Panturrilha, mesma coisa, mano. 9 séries, pelo menos. Ombro, 9 séries pra cada feixe muscular, gente. E tudo isso eu tô te falando por treino. E pode ser que você repita isso na semana. Então se você faz, por exemplo, um ABC, você pode fazer peito na segunda, peito na quinta-feira, repetindo as mesmas 9 séries. Mas que sejam séries válidas. Costas, olha lá. Eu vejo você falando muito da parte baixa, a parte de cima das costas. Contabiliza 9 por treino pra todas as costas? Como é que é? Boa pergunta, mano. Não. Quando a gente pensar na parte lateral das costas, a parte de dorsal, aí você pode colocar 9 séries ali. Independente se tá trabalhando na parte baixa, a parte alta. Mas muitos exercícios de dorsal não trabalham a parte do meio das costas. E muitos exercícios da parte do meio das costas não trabalham a dorsal. Então é importante dar atenção a isso também. Caraca, aí o negócio fica bem complexo, porque teria que entrar em exercício por exercício pra você entender. Mas só pra ficar fácil, tudo que você puxar, você tá trabalhando dorsal. Tudo que você remar aberto, você tá trabalhando a parte do meio das costas. E aí é 9 séries pra parte do meio das costas também. Se você quiser desenvolver ela na sua capacidade máxima, sim. Mas aí entra uma questão aqui. E agora vai dar um bug na sua cabeça bizarro. Será que todos os músculos do seu corpo são intermediários ou avançados? Ou será que você tem músculos do seu corpo que são iniciantes? E aí a parte central das costas é uma região que geralmente é bem iniciante. Porque as pessoas têm exatamente uma cultura de colocar poucos exercícios pra essas regiões. Agora você vai escolher entre esse vídeo aqui, que eu falo pra você parar de fazer 3 de 12. Nele eu vou te explicar quantas repetições fazer. Aqui a gente falou de séries.